E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos conversar sobre The Walking Dead Sea Muitas pessoas pediram muito pra eu fazer esse vídeo porque o episódio foi sensacional Então a gente vai citar os pontos principais, a reação de alguns personagens, o que eu achei sobre o episódio, algumas interações Foi um episódio do caralho O episódio foi o terceiro da quinta temporada, se chamou Quatro Paredes e Um Telhado O episódio já começou genial quando o Bob, né, pra quem não se lembra no último episódio O Bob terminou tendo a perna sendo comida pelos canibais ali na frente dele, né velho? Então tipo, foi meio pauleiro isso aí O que que foi sensacional? Aí o cara tá lá jogando aquela pressão psicológica nele, né, o Garrett Se achando fodão, aí não sei o que, tamo comendo sua perna Você é mais gostoso do que a gente pensava E aí o Bob começa a rir, e começa a rir muito E aí ele só mostra aqui o machucadão aqui, ó, a mordida de zumbi e fala Vocês tão comendo carne infectada, seus bosta E começa a rachar o bico Mano, essa cena, o episódio já começou com eu vibrando, velho Eu já vibrei, eu já falei, caralho, que foda Quer dizer, triste, o Bob tava mordido, então a morte era certa Mas foda-se, porque os caras comeram carne infectada Ah, qual o problema de comer carne infectada? Vira zumbi e morre? Não, bosta nenhuma acontece Mas é só pela nojeira mesmo, tá ligado? Pelo fato de você comer uma carne de um morto E pra tirar ainda mais a moral dos canibais Que já tão todo fodido pela galera do Rick, né E que eles ficam pagando de bonzeu Que os caras babaca, né, velho Nossa, eu odeio muito esse arco dos canibais E aí, o que eles fazem com o Bob? Eles jogam o Bob pra lá, pro Bob falar onde tava E para o grupo do Rick ir atrás dele, né Quando o Rick fala que quer fazer um plano, que ele não vai embora O... Aí tem uma cena muito boa também O Rick com o general lá, o Forge, esqueci, o Abram O Abram e o Rick tem uma discussão Porque o Abram quer ir embora E o Rick fala que a gente vai ficar Porque tem que esperar o Daryl e a Carol voltarem Seja lá onde eles estão, certo? E já o Abram acha que eles tem que ir embora E parar com essa porra, não sei o que Quando o Bob vem pra cá, tal Eles conversam E aí o Rick pede mais uma noite pros caras, não sei o que Eles falam, então, demorou Aí dá um corte, mostra o plano deles Só eles falando, beleza Vamos fazer esse plano mesmo A gente vai pegar eles A gente vai surpreender eles, né Da hora Até aí a gente só sabe disso, né Tranquilo, pessoal Quando eles saem, né Aí eles saem da igreja no meio da noite, assim Tipo, e vão pra cima dos caras E se enfiam no meio da floresta Dá pouquíssimos segundos Os canibais saem do outro lado da floresta E vêm caminhando, né Eles já chegam naquele terror psicológico Chamando o nome de todo mundo Falando A gente sabe que vocês estão sem arma A gente sabe que os caras foram pra lá O Carl já com aquela postura Pistoleiro, né, velho Arma na porta ali E... Mano, nisso Quando tá ali quase pra abrir a porta O Garrett já soca a mãozinha pra cima O Rick já entra Já falando Aí, mano Parou essa porra Não, o Rick já chega matando dois, né A galera do Rick lá com o silenciador Já mata, já derruba dois Logo de cara já Dois que tão na porta Garrett vira assustado E levanta a mãozinha Vocês lembram da mãozinha lá Quando o Rick foi sequestrado, né Que ele abaixa a mãozinha E os caras atiram Mano, quando ele levanta a mãozinha, moleque O Rick é só tiro no dedo, rapaz Os dois dedos aqui, ó Do cara Virou presidente do Brasil lá por um tempo O Garrett Perdeu dois dedos Na lata E... Aí ele já cai no chão Se rende Todo mundo se rende Aí o babaca que o Tyrese devia ter matado Não se rende Não sei o que Tem aquele momento tenso E aí temos a maior sanguinolência A rasgação de humanos no Walking Dead Desde o começo da série, mano Essa cena foi escrota O pessoal vibrou muito Porque disseram que foi muito próxima A do HQ também Eu não cheguei a ler esse HQ Mano, moleque O Rick cumpre a promessa, velho Vocês lembram da promessa do Rick? Que ele ia matar ele com a machete vermelha Ele já fala Mano, olha lá Aquele diálogo é sensacional O Garrett dá uma implorada e fala É, acho que não adianta eu implorar, né Ele não Não adianta E começa Plau, plau, plau E aí veio um destaque negativo Assim, a cena foi sensacional O Rick virado no girar A Sasha que tá virando um personagem muito foda também Que tá puta Porque atacaram o Bobby também Já na Só na facada na jugular O bagulho insano Mano Aí O O O O Como é que é o nome? Da Da Maggie e do Glenn Ficam olhando com cara de bosta Tipo Ai, como vocês são cruéis Vai tomar no cu Depois a gente vai comentar Desse desses bosta aí Mas tudo bem, pessoal E aí já começa a rolar aquela cena Tal Mata todo mundo ali na igreja mesmo E eles falam A gente não vai embora Por causa Que a gente vai esperar a Karen Não sei o que E aí o O Abraham E aí separa o grupo O Abraham vai pra DC Com o pessoal dele E mais o Glenn E a Maggie Então separa o grupo Que eu achei também muito positivo Que agora vai dar pra trabalhar melhor Os dois núcleos De maneira Separada Né, pessoal Bom, beleza Nesse meio tempo também O Padre Gabriel revela o segredo dele Que eu falei que era um segredo muito bosta Eu imaginei que era isso Tipo Eu tranquei as pessoas lá pra fora E fiquei ouvindo ela chamar meu nome Ah, amigão A essa altura do campeonato Isso aí não é bosta nenhuma Né, mas enfim O que o Gabriel fez Foi trancar O Padre lá O Padre Gabriel fez Foi trancar o pessoal pra fora E se negar A ajudá-los Né, as pessoas obviamente Já começaram a falar Que ele ia queimar no inferno E os caralho Enfim É bem questionável Até onde um padre Tem que abrir as portas da igreja Pra que as pessoas Fujam de um ataque de zumbis Eu não sei Né, mas enfim Então era isso o segredo dele Eu imaginei que ia ser um segredo Meio bosta E assim como eu já suspeitava Foi um segredo Meio bosta Né Então o destaque foi Pra cena de massacre O fim do arco Dos canibais Acabou Não tem mais canibais Agora Pelo menos não é esse grupo Pode ser que, sei lá Entre um outro grupo de canibais O que eu acho bem difícil Essa vertente Foi embora E aí a cena final Que também chamou muita atenção A Michonne tá fazendo a guarda O Gabriel fica com aquela frescura dele E aí ele escuta um barulho O padre entra Quando ela vai Daryl volta Daryl volta sozinho Só que com alguém no mato E ela fala Cadê a Carol Que tá acontecendo Cadê a Beth Ele só manda um grito Você pode sair Tipo E aí é um ponto bem questionável Ele foi muito rude Pra ter falado Ou com a Carol Ou com a Beth Que ambas São São o xodózinho dele E tal Inclusive a Beth Que ele tá apaixonadinho É a Carol Que enfim Ele deve a vida pra ela E ele não ia falar assim Com nenhuma das duas Ponto é Que a Eu acho que Eu tenho certeza Que não é a Beth Pode ser a Carol Mas eu também acho Que não é a Carol Pelo tom que ele falou Eu honestamente Acho mesmo Que é personagem novo O pessoal tá suspeitando Sobre uma entrada De um personagem chamado Noah E eu não sei Quem é esse Noah E o pessoal falou Que na HQ Ele é bem influente Ou um personagem Que talvez pode até Ser o mesmo ator Não sei como é que vai ser Sabe o Chris Do Todo Mundo Odeia o Chris Ele vai entrar na série E talvez seja O personagem dele Ainda não dá pra saber Exatamente qual que é A situação ali O que vai acontecer Mas eu acho difícil Que seja a Carol Ou a Beth A Beth tá raptada Com aqueles caras lá Que a gente não sabe Quem é ainda Porém a Carol A gente realmente Não sabe quem é Então pontos positivos Desse episódio Todos Tem gente falando Que ele foi o melhor Episódio da série Até agora Eu honestamente Acho que o último Da última temporada Foi um pouquinho melhor Ainda na minha humilde opinião Mas esse episódio Foi muito bom A gente fica tenso Do começo ao fim E viradas e viradas E mano E cara E você tá numa situação ali Que você tem que fazer O que você tem que fazer Entendeu A situação tá ali Demandando uma ação Tá ligado E o Rick O grupo dele Já está disposto disso Agora Três pontos Que eu vou meter o pau aqui Porque tão Tá me irritando Tão um personagem bosta Aliás A morte do Bob Antes Deixa eu falar A morte do Bob Foi sensacional No final do episódio O Bob morre E Foi uma cena muito foda Muito tocante Muito Muito bacana Eu gostei da morte dele Ele sempre foi um cara Positivo No começo Quando o Bob Entrou na série Eu não gostava dele Eu comecei a gostar Do personagem dele Personagens que eu não gostava Também é o do Abraham E do pessoal ali do exército Eu não gostava do Eugine Da minazinha da barriga de fora E tal E hoje em dia Eu gosto bastante deles São personagens que Eles são bem característicos E que eles conseguiram Cara Eles conseguiram Tipo Mostrar que aquilo ali Realmente Dá uma humanificada Naquilo Sabe Eu tô gostando bastante Dos personagens dele Por exemplo Naquela discussão Do Abraham com o Rick O Abraham Mano Fala pro Rick Pra cima Ele não tem noção Do que ele tá fazendo Né moleque Rick Fucking Grimes Está um monstro Se ele vai pra cima do Abraham Ali só sobra o ossinho Do Abraham Pra contar a história Mas Enfim Eu gosto bastante Dos personagens Do jeito que estão Se desenvolvendo Com exceção De Da listinha aqui Eu sei que algumas pessoas Vão ficar bravas Mas eu vou argumentar E obviamente Vocês podem não concordar Comigo Tyrese Tyrese já decepcionou A gente no último episódio Quando ele deixou Um dos bostão lá Vivo Né O cara ameaçou Matar um bebê E o Tyrese Deixou o cara vivo Tudo bem O pessoal Ainda joga um pouquinho A culpa naquele trauma Que ele ficou das crianças Mas enfim Todo mundo A Carol também A Carol teve que dar um tiro Na cabeça da Minnie Não ficou traumatizado Mas beleza Tyrese Tá bostão Glenn tá bostão Faz uma cara Que o Glenn Tá bem bostão Né E a Maggie Ela tá ali Ainda na risca Tá com um creditinho Mas também Tão me irritando Aquela hora Que eles começaram A julgar A ação do Rick Da Sasha De matar os canibais E tal Eu particularmente Fiquei meio puto Eu fiquei meio aí Descontente Com a reação deles Porque O que você espera Do seu grupo Naquela situação Tá ligado Tipo mano Já era Acabou esse negócio De ser bonzinho De ah não Eu sou Ah eu tenho consciência Ainda vai tomar no cu Velho O mundo tá numa situação Que não dá ainda Pra ser assim Tá ligado Então eu tô bem de saco cheio Dos três personagens Eu espero realmente Que eles se desenvolvam Um pouco melhor Agora que vai Ah é A Maggie Não liga pra ninguém Velho A irmã dela tá sumida Ela tá cagando Ela só pensa em dar Pro Glenn O Glenn também é outro Que não liga pra nada E pra ninguém Só pra correr Ah que historinha né Eu tô Tô meio assim Não sei vocês Quero saber a opinião De mais pessoas Aqui em casa Pelo menos é unânime Ninguém tá gostando Do papelzinho Do Glenn E da Maggie Que tá enchendo o saco Fora isso Mano A série tá sensacional Essa temporada Tá muito boa Os melhores episódios Tão com certeza Dentro dela Eu tô muito empolgado Ah o pessoal Que tá assistindo Que leu a HQ Também tá muito empolgado Disseram que Tá muito próximo Do HQ Então a galera vê isso Com olhos muito bons E eu particularmente Tô pirando Tô pirando Tá muito boa Essa série Velho Enfim pessoal Quero saber a opinião de vocês Deixem aí no campo Dos comentários Se você gostou do vídeo Não esqueça de avaliar Queria agradecer o apoio de vocês Com esses vlogs Falando sobre o Walking Dead Porque desde a semana passada Teve um feedback Muito positivo E eu espero que a gente Continue fazendo eles Até o final Da série Beleza Pessoal Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo Até aqui Um abraço Do Patéfo Até a próxima E valeu